A moda MULLET foi lançada em 2012, mas muitas mulheres ficaram desconfiadas em usar uma coisa diferente e um pouquinho mais ousada. Mas agora, nessa estação primavera-verão, ela vem com tudo, principalmente nas blusas. Isso mesmo, você vai conferir hoje comigo. E pra quem já se esqueceu, o modelo MULLET são as roupas mais curtas na frente, com modelagens compridas atrás, muito utilizadas em saias, vestidos e até mesmo nas blusinhas. O MULLET é mega inspirador e se você tem medo de usar o longo, pode ficar no meio termo. O MULLET combina com todos os tipos de calçados, tanto com rasteirinha como saltão. Patrícia, o MULLET, muitas mulheres ficavam um pouquinho com medo de estar usando, mas essa estação veio um pouco mais tranquila. Acho que eles ousaram muito colocando o longo atrás, aquela saia enorme e o curto na frente. Agora veio um pouco mais light o MULLET. Veio, Carol. O MULLET tá, assim, uma tendência. Um pouquinho, não tanto a diferença da frente e de trás. E principalmente nas blusas. Pra poder ser usado com peças sem ficar aquela, algo tão desproporcional. E aí, nós mulheres, quando a gente não gosta de algo tão desproporcional, a gente acaba não usando. Mas com essa tendência, que é uma diferença mínima, é uma tendência que fica bonita, porque você usa com shorts, com saia e cobre um pouco, só sem ser tão exagerado. O bacana dessa ideia é que muitas mulheres, às vezes, querem disfarçar o bumbum e o MULLET cai com uma luva pra essa ideia, né? E você comentou de combinar com shorts, com calça. Que tipo de calça ou shorts tem uma regra pra estar usando o MULLET? O ideal são nas calças mais justinhas, por as blusas serem um pouquinho mais larguinhas, sem moldar tanto a parte superior. Elas, sendo mais justas, daí elas ficam mais bonitinhas, justamente porque tampa atrás o bumbum, daí não destaca tanto. É, então, é um justo, mas acaba ficando elegante, porque dá uma disfarçada. E eu achei interessante que, por ser primavera, verão, né, acaba vindo nas camisas também, camisetes, assim como você tá usando, bem colorida e com essa tendência MULLET. Tá vindo bastante nas camisas, camisetes, porque esse verão tá vindo muita camisa, camisete, camisa de manga comprida, mesmo com os tecidos mais finos, com a intenção de dobrar ou não. Justamente, então, eles exploraram também nas camisas, essa moda. Então, não tá só nas blusinhas. E eu sempre gosto de perguntar, qualquer pessoa pode estar usando essa moda MULLET? Pode, Carol. Justamente, até as mais cheinhas, por ser uma moda que é um pouquinho mais larguinho, ele, na verdade, não acaba mostrando as gordurinhas a mais que as pessoas têm. Então, ele é um pouquinho mais larguinho e tampa, como tampa a parte posterior, então, na verdade, ele dá uma disfarçada nas cheinhas. Então, pode sim, porque o larguinho dá essa ideia pra usar assim. É, e o bacana, assim, hoje tá usando muita legging, bem isso que você falou, calças justas, as bermudas mais certinhas, então a moda MULLET é muito bacana, né? Exatamente. Então, você pode usar sem erro, pode explorar essa moda que tá vindo pra esse verão sem erro com isso. E não só nas peças que são os MULLET, também estão vindo também, as blusas estão mais amplas, mais larguinha, mesmo não sendo com esse corte, as blusas estão vindo, não tá aquela moda mais tão justinha.